Música Falando um pouquinho sobre Android, Android TV, a gente viu recentemente no Google I.O., no evento do Google, o lançamento do Android TV e foi apresentada também a Philips TV Android, que roda sobre o sistema operacional Android. Essa TV, ela está chegando esse ano, 2014, somente no mercado europeu e a tendência é que ela venha também para o mercado latino-americano no próximo ano. Do ponto de vista de produto, a gente ainda não tem a TV aqui, mas o que eu posso adiantar é que do ponto de vista de produto, hoje a gente roda a nossa Smart TV sobre uma plataforma Linux e, obviamente, uma Android TV vai rodar sobre a plataforma Android, que traz alguma diferença de performance, em termos de velocidade e desempenho. Atualmente a gente roda também, a gente utiliza um browser Opera, obviamente que no Android TV o browser é do Google, é um browser Chrome, mas o principal diferencial está mesmo na oferta de alguns aplicativos, porque a interface, o look and feel da interface, a usabilidade é exatamente o mesmo que a gente tem hoje e não vai mudar, só muda o que está por trás do sistema Android. E na nossa homepage, junto com a loja de aplicativos atual da Philips, o consumidor vai ter também a Google Play Store, uma gama de alguns aplicativos selecionados para que a experiência seja um pouco mais completa na tela da TV. E o que você espera do futuro do Android TV? Se vai, o que a Philips espera de evolução para o futuro, uma previsão hoje? Então, quando a gente fala um pouco de futuro de Smart TVs, obviamente que a expectativa é que um dos pilares, além dos pilares que já existem hoje em termos de conteúdo, que são as video stores, catch up TV, que são os conteúdos muito acessados, a expectativa é que jogos também sejam um tipo de conteúdo muito forte. Quando a gente fala de um sistema operacional Android, do Android TV, você já tem, obviamente, uma gama de jogos já desenvolvidos para Android, que necessita só de uma adaptação para a TV, então acho que isso ajuda muito a impulsionar e vai trazer um benefício extra para o consumidor. E do ponto de vista, como eu falei no início, do ponto de vista de performance, a gente espera ter também um pouco de melhora, já que o sistema Android possibilita algumas características que facilitam a navegação e tornam a performance da TV um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Tá ok, então. E a TV com Android chega no Brasil, você tem ideia de quando? A gente não tem nada confirmado ainda. Eu estou falando aqui sobre Android TV porque a gente acabou de sair em todas as mídias sobre Android TV na Europa, que acabou de ser lançada com a Philips, mas a previsão, a gente espera que chegue o ano que vem, mas ainda é uma previsão. Ainda sem preço, só uma ideia? Nada, por enquanto não. Então tá, obrigado, hein? Imagina. Obrigado.